O ataque começou quando três homens entraram na subestação de energia que fica na Avenida Praia de Belas, na zona sul de Porto Alegre. O local fica em frente a um batalhão da Brigada Militar. Para não levantar suspeitas, eles estavam vestidos com uniformes iguais aos dos trabalhadores da empresa. Depois de entrar, eles renderam vigias e funcionários. Depois de renderem os vigilantes, eles também renderam os dois funcionários de plantão da empresa e amarraram os vigilantes e os funcionários no banheiro, utilizando lacres e fitas adesivas. E aí, com isso, eles puderam ter acesso aos armários de funcionários na empresa, onde eles retiraram os outros uniformes, capacetes, e que eles utilizaram, então, para fazer a ação. Segundo a polícia, dez homens armados participaram do ataque. Os bandidos levaram bobinas de fios de cobre que pesam aproximadamente duas toneladas e meia e têm grande valor de mercado. O prejuízo estimado é de mais de um milhão de reais. Tudo indica que foi uma ação previamente planejada. Foram utilizados dois caminhões, sendo um caminhão MUC. Caminhão MUC é um caminhão que tem um braço, que é utilizado, então, para poder erguer um material muito pesado. E o outro caminhão era um caminhão caçamba. É um fio de cobre também, mas é um fio de cobre de calibre mais grosso, utilizado pelas subestações. E, então, é um material diferenciado desse, que é cotidianamente furtado dos postos de luz. Agentes do Instituto Geral de Perícias estiveram no local para buscar pistas. A Polícia Civil está analisando imagens de câmeras de segurança para tentar descobrir o paradeiro dos veículos usados no roubo e ouvindo as testemunhas. Ninguém ficou ferido na ação.